Sistema de 5 defesas, 3 médios e na frente Nandinho e Fábio Januário. E pode-se dizer que na primeira parte, raramente a equipa de Barcelos ultrapassou a linha do meio-campo. O Sporting pressionou bastante, mas também não dispôs de muitas ocasiões de bolo. Vimos em primeiro lugar o remate de Mário Sérgio, lateral direito do Sporting. Aqui João Pinto a colocar no meio para Telho. Palácio bravo para Lourenço, a assistência para Rockenbach. O remate com o pé esquerdo e a defesa do guarda-redes do Gil Vicente, Paulo Jorge. Bom trabalho do ataque do Sporting com Lourenço. A assistir o brasileiro que tem sido de facto muito fundamental, tem sido fundamental na equipa leoneira. Aqui uma queda de Rockenbach na área do Gil Vicente. Reclamou o brasileiro uma possível falta. Ali toque do defesa Marcos António no peito de Rockenbach. Só que vendo aqui por esta repetição, o brasileiro também parece forçar bastante a queda para provocar grande tonalidade. O árbitro nada a sinalou, Helio Santos de Lisboa. Mais um cruzamento de João Pinto para Paulo Jorge socar para longe. Uma bonita defesa do guarda-redes da equipa comandada por Mário Reis. Novo cruzamento. Muito trabalho também para a defensiva do Gil Vicente. A bola a superar para Lietzen. Mas não consegue o cruzamento. Sofre até falta de um jogador da formação de Barcelos. Uma entrada fora de tempo sobre o avançado brasileiro, que veio do Corinthians. E a falta a pertencer a Gaspar, que vê assim o cartão amaralho. Entrada fora de tempo sobre Lietzen. Do livre nada resultaria. Sporting novamente no ataque com o telho. A pela tarde longe. A bola a saltitar à frente de Paulo Jorge. Mas a tomar direção longe da sua baliza. Não tão longe como isso. O que é certo é que o Sporting rematava. Tentava tirar partido da longa distância. Tem dois jogadores que rematam bem. São os casos de Rockenbach e de telho. Telho que aparece agora nesta nova posição. Numa zona mais central. Já foi defesa esquerda. Já foi lateral esquerda também. Mas agora merece a confiança de Fernando Santos para atuar numa zona mais central. e, portanto, mais perto de todas as manobras ofensivas da equipa. Um rebate aqui de Lourenço. A tomar também outro caminho que não. A baliza de Paulo Jorge. Raramente o Gil Vicente conseguiu ultrapassar a linha do meio-campo. Só que a equipa de Mário Reis, tem que se dizer, que também defendiu de forma sólida. Competente. Fechando os passos ao Sporting que persistia. É certo, mas sem encontrar forma de chegar à baliza de Paulo Jorge. Quando a bala não era cortada pela defensiva, lá estava o guarda-redes do Gil Vicente. Aqui com uma magnífica intervenção. A rebate de Lourenço. O avançado do Sporting. O jovem avançado que também vem marcando, vem pontificando a equipa de Fernando Santos. O Realvado, como se pode ver, ia ficando cada vez mais deteriorado. expondo os jogadores a possíveis faltas, ou melhor, a possíveis lesões graves. E aqui uma falta por trás de Lourenço sobre Ivo. Número 3 do Gil Vicente. A ser ali pisado. E também por isso Lourenço a ver o cartão amarelo mostrado por Hélio Santos, árbitro de Lisboa. Antes do intervalo, Mário Reis mexeu na equipa. Fez entrar Ferreira para o lugar de Fábio Januário. Uma forma de tentar expovitar a equipa, já que no ataque pouco se viu. E aqui mais uma falta para cartão amarelo sobre Clayton. Estamos já... Clayton que teve que entrar na primeira parte para o lugar de Custódio. Uma lesão grave do médio defensivo Sportingista. E aqui a falta a ser cometida por Luís Coentrão e também ele a ser adoestado com o cartão amarelo. Final da primeira parte. 0-0. Sporting a ter que fazer pela vida. Faça uma equipa bem estruturada, bem organizada. A segunda parte começa com este lance polémico. Beto cai na área. O árbitro nada assinalou. Também não deve ter visto nada. Se aconteceu alguma coisa, só o auxiliar é que poderia assinandar alguma coisa. Mas depois Beto a desentender-se com o guarda-redes e vê-se só aqui os dois jogadores a tentarem marcar posição. Parece haver ali um puxão sobre Beto de Gaspar. Houve protestos no banco do Sporting. E Rosário, o adjunto de Fernando Santos, a ser excluído da partida. A ser expulso do banco de suplentes. O jogo sempre com uma via única, sentido apenas do ataque do Sporting, com oito cantos. E aqui Beto, com uma das melhores ocasiões. Um capseamento, a bola ganhar imenso arco e ir bater na trave da baliza de Paulo Jorge. Ainda o Sporting, e Lourenço a arrematar por cima da baliza do Gil Vicente, mas estava em posição irregular. Podemos rever as duas situações. Primeiro este capseamento de Beto, para onde a bola vai bater, mesmo ali na quina da baliza. E depois pode rever também que, no momento do passe, detelho, Lourenço está em fora de jogo. Mais uma saída destemida de Paulo Jorge, a chocar aqui com Lietzen. Lietzen que entrou com tudo sobre o guarda-redes, e este ficou bastante magoado. A partida esteve interrompido durante alguns minutos. Dei também o tempo de compensação que foi dado no final, seis minutos. Mas vê-se que Lietzen ainda tenta encolher a perna, mas não evita o choque com Paulo Jorge. Uma das raras situações em que o Gil Vicente saiu da sua área, e propôs que não marcava. Este é Ferreira. Ferreira segundo. Vai por ali fora, ultrapassa toda a gente. Defesa do Sporting a ver jogar. O passe para Nandinho, e a bola passar por cima da trave da baliza de Ricardo. Foi a melhor ocasião de toda a partida para a equipa Gilista. Belo trabalho de Ferreira. A assistência para Nandinho. Não parecia difícil de marcar, mas Nandinho fez o favor de atirar para fora. Sporting ainda à procura incessante do golo. O remate de Clayton para a bela defesa de Paulo Jorge. Mais uma vez a fazer, a rubricar uma notável atuação. É um guarda-redes que quando deveia, quando é inspirado, de facto consegue notáveis atuações, e ia segurando todas as bolas rematadas pelos jogadores do Sporting. O tempo ia passando, nervosismo dentro e fora do relvado. Beto a lançar para o ataque. Silva também já estava em campo. O lançamento de telho, remate Silva, Lietzen. Mas a bola vai para fora e também Lietzen estava em fora de jogo. Mais uma perdida incrível da equipa leonina. Belo trabalho. Silva, telho, Silva de primeira. Como se vê, Lietzen está adiantado. Se marcar-se o golo, teria que ser anelado porque estava adiantado em relação à linha defensiva no momento do rebate. Gil Vicente. Beto falhar ali a intersecção. Cruzamento para a área. Ricardo Alíso, freir falta de doar. Também uma aposta de Mário Reis para o segundo tempo da equipa do Gil Vicente. Ricardo que está ali dentro da pequena área. Pés no ar. Portanto, aí é zona sagrada do guarda-redes. seguiu o encontro. Fernando Santos não parava de incentivar a equipa. Da bancada vinha a mensagem sempre a combater. E de facto, não há que regatear. Esforço esta equipa leonina que acreditou até ao fim. Só que já ninguém certamente acreditaria o que viria a acontecer nos instantes finais da partida. Hockenbach, mais uma bela atuação a colocar na área. Não consegue. Bola devolvida por um jogador do Gil Vicente. Lee Edson, fora da grande área. Mais um cruzamento de Hockenbach. Aflição na defensiva do Gil Vicente. E acaba por ser Gaspar a ceder canto. Fernando Santos também já tinha lançado Tonhito. Era a altura de defender com todas as forças, com unhas e dedos por parte da formação de Mário Reis. Estávamos já em período de compensações. Foram cedidos seis minutos. E até Ricardo a participar em lances ofensivos. E por pouco não resultava daqui o golo do Sporting. Ricardo a mostrar aos seus colegas da frente como é que se faz. A ir tentar o cabeceamento. A bola passa por toda a gente. E acaba por nascer novo pontapé de canto para o Sporting. Resultado 0-0. Agora duas bolas em campo. O canto para Rockenbach. Esteve em todo o lado. Esteve em todas as situações. Estava lá Rockenbach. Saída ali em falso de Paulo Jorge mas bem protegido pela sua defensiva. Tonhito. Ricardo a tomar a sua posição na baliza. A bola a sobrar para Telho e a bola golo. A entrar na baliza do Gil Vicente. Minuto 94. Quase 95. Portanto, a um minuto do final dos seis. Do tempo de compensação que foi sentido pelo árbitro Helio Santos. Um remate de muito longe de Telho que fez também uma belíssima atuação. Talvez o melhor em campo. A conseguir um remate a uns bons 30 metros, talvez. Reparem bem. mas também um remate afortunado já que a bola bate num jogador do Gil Vicente. É precisamente em Ivo Afonso e inviabiliza engana o guarda-redes Paulo Jorge. Ele já estava desequilibrado. Reparem. A bola vai ali para aquele lado. Paulo Jorge já estava lançado para o seu lado direito. Ainda tentou chegar àquela bola mas foi impossível. Reparem nas bancadas toda a gente a saltar ao mesmo tempo e Paulo Jorge depois de uma notável atuação. Também é um dos melhores em campo a não conseguir dar pelo menos o empate à sua equipa. Foi mesmo ao fim dar ao cair do pano no último fogo o Sporting a conseguir arrancar os três pontos. Já não é a primeira vez nesta temporada também conseguiu vencer a Académica no último instante. Venceu na altura por 2-1 e agora em casa frente ao Gil Vicente uma equipa bastante incómoda já que defende com grande garra com grande determinação é evidente que custa perder assim mas o Sporting fez pela vida e mereceu este prémio. Aqui desta vez o árbitro a assinalar uma falta sobre Ricardo dentro da pequena área ainda um remate de Gaspar à trave mas a partida estava interrompida. Chegadores do Gil Vicente desolados porque trabalharam bastante tentaram chegar até manter pelo menos a igualdade mas o Sporting através de telho conseguiu de facto arrecadar resgatar melhor dizendo esta vitória preciosa para o Sporting. festa nos últimos instantes em Alvalade pelos adeptos da equipa da casa Sporting que logo a seguir era o final da partida Sporting que continua sem perder pontos no novo Alvalade três jogos três vitórias para a Superliga tem agora doze pontos e subiu ao terceiro lugar com os mesmos pontos que o Boa Vista. É tudo da nossa parte muito boa noite vitória final do Sporting por 1-0 sobre o Gil Vicente.